Ai, que feliz o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai, que feliz o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai, que feliz o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai, que feliz o verão Queimado profundo, o salmo em meu rio, de santo a paredes na minha mente E ainda no mundo, relada no rio Stevenster, a gente tem um pedo, sol do momento, em meu rio, de santo a paredes na minha mente Ai, que feliz o verão, a gente gosta o rio, a gente vibra no chão Ai, que delícia o verão, a gente gosta de ouvir, a gente quer cantar Ai, que delícia o verão, a gente gosta de ouvir, a gente linda de chão Ai, que delícia o verão Queimando o fogo do fogo, o sol incluiu Tiçando a pareda da minha vitrine, caindo no mundo, velada no rio também Eu quero receber a gente Só quando chegou assim, brilho era o melhor que ficou Eu vou perder o frio, a dor, a dor, a dor O sol, o sol, o sol, o sol, o que eu já vi, o sol, o sol, o sol, o sol O sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol O sol, o sol, o sol Amor imprimir o sexo E parceiro a gente daeremy Aplausos